FUTEBOL PART PORTUGAL Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem vindos ao FUTEBOL PART PORTUGAL. E hoje temos aqui o jogo mais apaixonante de England. Ou pelo menos de Londres. Bem, talvez até nem seja. Tottenham, Arsenal, Chelsea, West Ham... Mas hoje temos o Derby de Londres. Antes de mais, eu sei que Chelsea e Arsenal têm muitos derbys por toda parte do mundo. Por isso quero saber porquê vocês torcem entre Chelsea e Arsenal. Ou se vocês não torcem por nenhum, obviamente. Podem ser pelo Liverpool, pelo Manchester United, pelo Manchester City, por qualquer equipa. Antes de começar a previsão deste jogo deixem-nos comentar. Qual o local vocês acham que irá ter este jogo? Chelsea-Arsenal. Muito bem pessoal, cá estamos nós. No nosso cantinho dos cromos. Temos saquetas de Premier League 2017. Que a gente então irá utilizar para este jogo. Quatro saquetas. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro saquetas para definir o vencedor deste jogo. Pessoal, vocês já sabem. Eu não preciso lembrar. Esta previsão irá funcionar. Vamos abrir saquetas de Premier League. E ver quem será o vencedor entre Chelsea e Arsenal. Um candidato ao título e um candidato ao 4º lugar. Swansea. O simbolo do Swansea. E será que vem do Arsenal? Será que vem do Arsenal? Não. Via livre-hermelho mas não é do Arsenal. Temos então o Joshua King do Bournemouth. Depois temos o Leandro Caballa. Do Crystal Palace. E GOLO DO CHELSEY. Eu nem queria considerar isto bom. Mas pronto, é um cromo do Chelsea. Porque este cara... De estilo de futebol. In Pachina, para mim, ele não é mais do futebol. 1-0 para o Chelsea. E depois temos aqui metade da equipa do Sunderland. Vamos ver se o Chelsea dá mais um passo de gigante ao título inglês. Ou se o Arsenal tem alguma palavra de zena. Depois temos aqui o Andy Carroll do West Ham. Antigo jogador do Liverpool. E temos o empate para o Arsenal. Skodran Mustafi. O central contratado ao Valencia. 1-1. Aqui entre o Chelsea e o Arsenal do Stamford Bridge. Darren Fletcher. Antigo jogador do Manchester United. Depois temos o Duzan Tadic. Do Southampton. E metade da equipa do Manchester City. 1-1. Contentes? Olhem para isto. E metade da equipa do Everton. Depois temos aqui um Star Player do Burnley. O Andre Gray. O Johnny Evans. Outro antigo jogador do Manchester United. Agora no West Brom. Depois temos o Bakari Sanya do Manchester City. E temos o Garrett Berry. Um dos jogadores com mais jogos na Premier League. Ele ainda joga, não é, Barton? Ainda joga este cara. Pessoal, última saqueta. E vamos ver se irá haver um vencedor ou se o impact se confirmará aqui entre o Chelsea e o Arsenal. Sinceramente acho que o 1 não será o resultado. Acho que será uma vitória bastante grande por parte do Chelsea. Mas... Talvez esta provisão seja correta. Depois temos aqui metade da equipa do Crystal Palace. O Herrers do Burnout Warthor Borutus. O Andros Townsend. Do Crystal Palace. O Brian Sterling. Traidor do Liverpool. Do Manchester City. E temos o Lamin Coney do Saran. Por isso pessoal, um empatezinho aqui entre Chelsea e Arsenal. Gol marcado por Oscar. Certamente não irá acontecer. A não ser que ele seja remediado de volta. Lá da China. E que vai levado para o Chelsea. Não sei. Mas não irá acontecer com a certeza. O mercado está fechado. E depois temos aqui o Skodran Mostafi do Arsenal. Por isso pessoal, um a um. É a rota final deste jogo. Pessoal, eu quero saber quem assistiu o vídeo até agora. E por isso, vocês vão deixar aí. Hashtag Ainda Toca. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês estudaram, deixem o vosso like. Partidem-me com os vossos amigos. Porque não partidarem. E para aqueles que acabaram de chegar agora ao canal. E que não conheciam este maluco. Deixem a vossa subscrição. Pessoal, um grande abraço. Fiquem bem. Fiquem por aí. E stay there. Stay tuned. E and... See ya! Transcrição e Legendas Pedro Negri